O futebol jovem do Sporting conta com quatro novos internacionais sub-15, Aventino, Hugo Viana, João Paiva e Carlos Marques. Os quatro jovens leões contribuíram para a vitória de Portugal por 1-0 sobre a França, em jogo particular disputado em terras gaulesas. Ouvidos por José do Carmo Francisco, os quatro jovens internacionais do Sporting dão conta da sua satisfação, especialmente Carlos Marques, que logo na estreia foi escolhido para capitão da equipa nacional. Senti-me muito bem ser capitão da equipa, fiquei contente, claro. A experiência foi muito positiva, ganhámos. Embora não tenhamos feito uma grande exibição, mas acho que com os treinos conseguimos fazer melhores exibições. Sabemos que é ser um jogo difícil, porque eles fisicamente são muito bons. Nós lutamos, conseguimos vencer. Nós fomos para lá para ganhar. É bom representar Portugal lá fora. Pronto, é bom jogar pela nossa seleção. Quer dizer que o Marcelo tem valor, para lá estar. É sempre bom jogar Portugal. Foi um grande orgulho. Penso que era como nós esperávamos. Foi bom, porque além de termos ganho, foi a primeira experiência na seleção nacional. Acho que foi positivo para nós e quero tentar ir para as próximas vezes, como os meus colegas também foram.